De quem são esses passos silentes, onde vou sempre escuto rumores? É Jesus que está sempre presente, passeando entre nós com valor. De quem são esses braços tão fortes, que me amparam com tanto amor? Eu vivia no vale da morte, mas um dia Jesus me salvou. Porque é meu bom Jesus, que me amas tanto assim. Reconheço que sou tão faltoso, mas Jesus ainda gosta de mim. Porque é meu bom Jesus, que me amas tanto assim. Reconheço que sou tão faltoso, mas Jesus ainda gosta de mim. De quem são essas mãos que seguram, minhas mãos que não deixam cair. De quem são esses dedos que curam, e aos demônios ordena saírem. Quem será este ser poderoso, que domina e transforma meu ser. Ninguém tem sangue tão glorioso, como o sangue de Jesus tem poder. Porque é meu bom Jesus, que me amas tanto assim. Reconheço que sou tão faltoso, mas Jesus ainda gosta de mim. Reconheço que sou tão faltoso, mas Jesus ainda gosta de mim. De quem é esta voz que me ordena, ir além as ovelhas buscar. De quem é esta voz tão serena, de quem é este amor singular. Por quem foi que estas mãos foram cravadas? Por quem foi o seu brado na cruz? Perdoando os que o crucificaram, eu também estava ali, meu Jesus. Reconheço que sou tão faltoso, mas Jesus ainda gosta de mim. Porque é meu bom Jesus, que me amas tanto assim. Reconheço que sou tão faltoso, mas Jesus ainda gosta de mim.